Olá, queridos leitores, tudo bem? Eu estou aqui na Travessa de Ipanema, livraria onde eu lancei os meus livros Perfumes de Paris e Roma para Sempre. E estando aqui a passear por esse adorável lugar, fazendo um tour por entre esses títulos maravilhosos de literatura brasileira e de alguns clássicos da literatura universal, eu tive o prazer de me encontrar com duas queridas, que são as minhas protagonistas dos meus romances Perfumes de Paris e Roma para Sempre, respectivamente, Charlotte Emanuele e Paola Romanato. E convido você para quando estiver por aqui, tomando um café, fazendo uma gostosa leitura, que também folheie alguns desses títulos e possa, assim, reviver as aventuras da francesinha e da italiana desses meus romances. Eu ficarei muito feliz quando você estiver por aqui e fizer isso, ok? Ainda que você já tenha esses títulos na sua estante, sempre será bom saber que você vai vivenciar novamente através da leitura as peripécias dessas minhas protagonistas. E aí E aí